Quando se fala em meio ambiente, há uma grande incerteza no conceito em que nós formamos em nossa mente. Nós associamos o meio ambiente somente aos aspectos da natureza, mas o meio ambiente na realidade é muito mais que isso. É a nossa casa, é o nosso apartamento, é a casinha do cachorro, é nossas relações com a nossa cidade, com todos os ambientes no qual nós vivemos. É uma relação vívida entre o ser humano e o ambiente onde ele vive. Por isso que é interessante nós termos uma conscientização ampla sobre o que é o Dia do Meio Ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado no dia 5 de junho. Ele foi criado na Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 15 de dezembro de 1972. Na oportunidade, foi aberta a Conferência de Estocolmo, na Suécia, cujo tema central foi o meio ambiente em relação ao fator humano. Um tema amplamente reconhecido como marco nas tentativas de melhorar as relações do homem com o meio ambiente. Aproveitamos e fomos às ruas conversar com as pessoas para ver o nível de conscientização referente ao meio ambiente. Porque o ser humano, ele não está preservando a natureza. A gente vê reportagens e... Na televisão, coisas assim que são frustrantes, são decepcionantes de ver como as pessoas não têm cuidado com as coisas simples do dia a dia do seu próprio lixo que ela produz. Com certeza, isso uns cuidam, outros não, né? Não é todos, né? Eu gostei muito aqui de Caxias, que aqui o meio ambiente é bem... Bem limpo, tem compensação de outras cidades, né? Que é maravilhoso, mas é que sempre tem alguns, né? Realmente, nos últimos tempos, não tem se preservado muito, né? Mas existe essa ideia, acho que em outros países se trabalha melhor do que aqui no Brasil. Nós que temos muitos recursos naturais e temos que tentar preservá-los, né? Essa é a cultura que nós temos que tentar passar para as outras gerações, eu acredito, né? São quatro reinos e uma relação mútua entre eles. Acima, o Ominal, com toda a sua consciência. Mas, espera aí, será que realmente temos consciência das relações entre todos esses reinos? Se temos, por que agredimos tanto o nosso meio ambiente? Algo ainda precisa ser revisto na consciência deste reino Ominal. Hoje, o maior problema que eu vejo é a questão do lixo, né? Eu fiz uma viagem há pouco tempo também, no Brasil, e fui a passeio, né? E deu uma pequena chuva, até foi no Rio de Janeiro, e alagou tudo. Em questão de 30 minutos, eu fui ao mercado e tinha água pela canela. E tu via o lixo na rua, junto com a água, aquela coisa, aquela mistura. Enfim, eu acho que a questão maior hoje no ambiente é o lixo. As pessoas não saberem cuidar do próprio ambiente onde estão morando, assim, no próprio habitat. Eu já estive viajando em outros países e eu observo que muitos lugares ainda não têm a consciência do ambiente, do meio ambiente, como aqui no Brasil ainda. Principalmente em Caxias do Sul, que tem aquela questão do lixo seletivo. Apesar de 20% só ser aproveitado dessa reciclagem, a gente sabe. Teria que se fazer uma divisão maior dentro de casa, né? Dos tipos de plásticos e vidros, né? Para poder contribuir mais. O meio ambiente é a nossa casa. E, sendo a nossa casa, eu acredito que nós devemos cuidar, nós devemos preservar. Assim como nós queremos a nossa casa, realmente, onde nós moramos, eu imagino que o meio ambiente merece, sim, o seu devido cuidado, o seu devido respeito, porque é sagrado. A nossa casa é um espaço sagrado. Então, nada mais justo que as árvores, as plantas, que, afinal de contas, também nos dão oxigênio, nos dão recursos naturais, tanto os recursos mereçam o seu devido respeito. O ambiente, eu acho que ele devia ser muito diferente. Mas, vamos fazer o quê? Eu acho que o povo mesmo, as pessoas que transformam, né? Pau, pedra, folha é o fim do caminho. Já dizia aquela música. Mas, quando se trata de meio ambiente, temos de deixar nossa consciência ir além de tudo isso. Temos que respeitar todos os nossos elementos. Temos de respeitar a natureza, temos de respeitar os animais e respeitar as relações do homem com esses ambientes. Temos de entender e avançar para deixar um futuro melhor para as próximas gerações. Temos que amar todos os ambientes. Por isso, viva ao meio ambiente! Temos de mostrar os animais. Legenda Adriana Zanotto